Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Leif, junto com o Caio Ribeiro, agradecemos sua presença para mais este espetáculo. Sem dúvida, vamos acompanhar mais um jogão de bola. O Suíta City é uma casa nova de respeito para o Gamba Osaka, tem quase o dobro do tamanho do estádio antigo. Aqui cabem pouco menos de 40 mil pessoas, Thiago. O Gamba Osaka é time grande no Japão, merecia ter um estádio desse porte. Que linda enfiada do Nainggolan. Nainggolan, o goleirão encaixou bonito. Veja a escalação dos jogadores da casa. Pelo jeito a prioridade, ele é dominar o meio de campo. O time vai no 4-5-1 convencional. Bem conservador. Com essa linha de 5 no meio, corre o risco do atacante ficar totalmente isolado lá na frente. Zlatan Ibrahimovic. Nainggolan. Nainggolan vai avançando. Bola fraca nas mãos do goleiro. O contato com a bola não foi o melhor. Cobrança curta de escanteio. Passe bem interceptado. E está aí a escalação da equipe visitante. Eles vêm a campo com dois volantes, três meias mais avançados. É um 4-5-1 ofensivo. O único atacante de ofício tem que cair pelos dois lados para receber a bola. As oportunidades vão aparecer. Ótima posição para cruzar. E a bola muda de dono. Caio, você acha que mesmo jogando fora, eles devem fazer aquele abafa tradicional que eles gostam? Olha, Thiago, eles buscam sempre fazer o jogo deles, não importa. Andaro 20 pegou. A bola está em jogo ainda. Defendeu. A bicicleta foi linda. Mas o goleiro está lá para isso. Bateu, escanteio curtinho. Vamos ficar de olho. Seria um cruzamento perigoso. Boa participação da defesa. Tocou curtinho em vez de cruzar. Thiago Silva. Na engolã. A bola carimbou o zagueiro. Frank Lampard no domínio. Lampard tem a bola. Passa interceptado. O adversário leu bem a jogada. Está indo para cima o Calerron. É falta. Nenhuma dúvida. Tocou curto. Pertinho. Que interceptação. Ótima leitura de jogo. Dani Parejo. Dani Parejo. Roberto Carlos recebeu para jogar. Pode passar a bola. Mandou para o bolo na área. Alisson. A bola está em jogo ainda. Sabice. Cruzou a bola para trás. Está aí o cão de guarda. Gattuso. Pelo jeito a ideia é se segurar ali atrás. O time está chamando a pressão. Ibrahimovic. E o gol. Um gol que não surpreende ninguém pela postura deles em campo, né Caio? Essa atitude passiva de chamar o adversário para cima é muito arriscada. Fica difícil você defender tanto. Virgil van Dijk. Um entregou a bola de presente para o adversário. Dani Parejo. Jordan Henderson. Bola dominada na ponta. Entrada bem feita. Só na bola. Lá vai ele. Mandou na segunda trave. O cruzamento não deu em nada. Preferiu cobrar curto. Thiago Silva. Zlatan Ibrahimovic. Rúmels. Mats Rúmels. Thiago Silva. Danilo. Toca e aparece. Toca e aparece. A bola é quem corre por aqui. Pode ir. Bola para a área. Na Ingolan. Aparece a defesa para cortar o cruzamento. Frank Lampard no domínio. Dani Parejo. Vem Diego Maradona. Trent Alexander-Arnold. Levou melhor sobre o marcador. Vai pintar o cruzamento. O time vai rodando a bola. A Duris. Não cabeceou como queria. Mandou em cima do goleiro. Falou tudo, Thiago. Ele não fez o contato que gostaria com a bola e ficou fácil para o goleirão. Calierron. Af, tocou errado demais. No pé do adversário. Leu bem o adversário e fez o corte. O time entra no campo de ataque. Maradona com a bola. A pressão é grande por ali. E eles vão girando a bola com organização. Tomou a bola sem falta. Olha a pressão. Bola com o grande Gattuso. Boa abertura de jogo. Ibrahimovic. Sabitzer. Naingolando. Corte feito. A bola é deles. Ronaldinho. Ah, perderam a bola. Naingolando. Bola com o grande Gattuso. Sabitzer. Sabitzer. Defesaça do goleiro com ponte e tudo. Mostrou impulsão e elasticidade. Daquelas defesas para comemorar como se fosse gol. E acaba o primeiro tempo. Por enquanto, 1 a 0. Tudo preparado para o segundo tempo? Então, bola rolando. Frank Lampard no domínio. Passe bem interceptado. Hum, a entrada pareceu falta, hein? Mas o professor deu a lei da vantagem, Thiago. O ataque começa a ser desenhado. Savitze. A zaga faz o corte. Cortado ali o passe no meio do caminho. Ibrahimović. Coman. Vai fazer o gol. Calheron. Não na trave. A marcação interrompe a jogada. Lateral. O Caio, como é que foi a atuação do Ibrahimović até aqui, hein? O autor do gol que está dando a vantagem no placar. Vamos ver se ele mantém esse mesmo nível agora no segundo tempo para o jogo ficar... Que enfiada. Grande visão de jogo. Não brinca aí. Carrinho dentro da área. Que perigo. Que interceptação. Ótima leitura de jogo. Na Engolã. Calheron com a bola. Tique taca para cá e para lá o time vai rodando a bola. Nenhuma vergonha de chamar o adversário para cima. Vai ter pressão. Chance incrível para o Ibrahimović. Randa no 20 pegou. A bola está em jogo ainda. O lance era perigoso. A defesa tira de lá. Calheron. Zlatan Ibrahimović. José Calheron. E ela entrou. Gol! Dois gols de vantagem. A vitória parece bem encaminhada, Caio. Encaminhada sim. Garantida ainda não. O pior erro que o time pode cometer agora é tirar o pé e diminuir o ritmo. Virgil van Dijk. Lampard tem a bola. Frank Lampard no domínio. Perderam a posse de bola. Bola com o grande Gatuzo. Zlatan Ibrahimović. Sabitze. A chance é boa. Pega o goleiro. Defesa fantástica. Saiu a cobrança curta. Thiago Silva. Na engolã. Hummels. O Silon. Esse tipo de troca de passe só pode ser a ordem do técnico. Sabitze. Na engolã. Ibrahimović. E a bola está com o Gatuzo. Zlatan Ibrahimović. Perdeu a bola nessa dividida. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. E o percentual de acerto dele nos passes hoje está alto, hein? Gatuzo. Na engolã. Está errando muito pouco o passe no jogo hoje. Boa tabelinha. Corte feito. O técnico já conversa ali com alguém. O time visitante vai mexer. A alteração em andamento. O técnico não jogou a toalha. Sabitze. Coman. Cruza logo. Chega junto à marcação. São só mais 15 minutos de bola rolando por aqui. Fernandes. Frank Lampard no domínio. Roberto Carlos tem a bola. Rúmels foi bem para afastar o perigo. Marcação chegou na pressão. O adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Está sem marcação e ele vai avançando. E aí pecou no time. Entrou em impedimento. E vem sangue novo por aí. O Silon. Jogo está chegando ao final. Faltam só 10 minutos. Entortou a marcação. Não enrola. Cruza logo. Sabitze. José Calheron. Desarme feito. Roberto Carlos recebeu para jogar. Lukaku. Faltou capricho. Perderam a bola. Colocou a bola onde queria. Ibrahimović. Uma ponte monumental do goleiro para defender. Tem companheiro perto. Preferiu bater curto. Sabitze. Lukaku. Ibrahimović. Mais dois minutos. É o que indica o quarto ar. Eutero não fazia. Eutero não fazia. E aí 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 E aí